Vamos a mais um vídeo Me preocupa não ficar roubada Caraca Eu já venho com muitos macacã Eu acho que a minha macacã é uma camisa Hum Parece que é uma Eu não estou para o Chico Para enfrentar modos Uma Eu vou acelerar com modos Vou me cuidar Vou não perder essa cartão aqui Eu estou madurando Com muita garantida Com muita garantida Eu não tenho essa cor Eu vou fazer essa cartão aqui Da jogada Eu vou fazer essa cor Eu estou fazendo essa cor Enqueceu E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente Olha que fica tudo fraca Mas a gente faz isso E aí E aí E aí O governo O nome do Bondeira Que custa o poder Para falar de um like no vídeo Também se inscreve no nosso canal E vai ficar carinho, não dá também um 4,4,1, essa é a hora, vai Como dá vídeo, eu acho que dá vídeo. Eu não sei bem o que é isso, mas eu já encontrei lá, a nossa série, que é boa. Eu acho que dá vídeo. E aí, 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 eu acho que dá vídeo.